Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! É que a nova GS me deixou bonito, talvez foi por causa do meu conversível que as atrevidas gamaram, as novinhas se apaixonaram. A lupa na minha cara é mais de um barão, destaque no pescoço, foi o meu cordão. Amigo, vou falar pra você, antes era de lata, hoje é só cartil, os tris, passei nem fica louca. No baizinho de casa elas tiram a roupa, é difícil delas existir. Tô falando das notas, eu não falo de mim. Foi por isso que eu fiquei lindo, de um dia pra noite me achei bonito. Deve ser por causa do Dolce & Gabbana, porque no meu braço tem um Brat Bacarata. Aqueles que é mais de cem mil, a modelo da Gucci olhou pra mim. Certeza que vai virar marmita, na minha goma de vidro eu te pego bonita. Essa é a vida dos maloca que hoje só conta as notas. E os vizinhos tão no meu portal, o que passou, passou, já não importa. Pra frente eu abro as portas, e eles lá achando que eu clu no cartel. Essa é a vida dos maloca que hoje só conta as notas. E os vizinhos tão no meu portal, o que passou, passou, já nem importa. Pra frente eu abro as portas, e eles lá achando que eu clu no cartel. É que a nova GS me deixou bonito, talvez foi por causa do meu conversível. Que as atrevidas gamaram, as novinhas se apaixonaram. A lupa na minha cara é mais de um barão, destaque no pescoço. Foi o meu cordão, amigo, vou falar pra você. Antes era de lá, hoje é só cartel. Ninguém passei nem ficar louca. No baizinho de casa elas tiram a roupa, é difícil delas existir. Tô falando das notas, eu não falo de mim. Foi por isso que eu fiquei lindo. De um dia pra noite me achei bonito. Deve ser por causa do Dolce, Gabano. Porque no meu braço tem um brate bacana. Daqueles que é mais de cem mil. A modelo da Gucci olhou pra mim. Certeza que vai virar marmita. Na minha goma de vida eu te pego bonita. Essa é a vida dos maloca que hoje só conta as notas. E os vizinhos tão no meu portal. O que passou, passou, já não importa. Pra frente eu abro as portas. E eles lá achando que eu clonou o cartel. Essa é a vida dos maloca que hoje só conta as notas. E os vizinhos tão no meu portal. O que passou, passou, já nem importa. Pra frente eu abro as portas. E eles lá achando que eu clonou o cartel. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.